E aí rapaziada, estou aqui para dar início aí a campanha com Portugal na Eurocopa 2024 Tudo bem atualizado, vamos dar início aí Eu colocaria, eu iria colocar, jogar com a Inglaterra, mas pelo Cristiano Ronaldo, eu sei que tem muito fã aqui Então vamos com Portugal e vamos ver como vamos nos dar nessa competição Aqui a fase de grupos aqui Caramba, bem difícil, Portugal, Espanha, Croácia e Sérvia A Inglaterra, Alemanha, Itália ali Holanda, Bélgica Acho que não está faltando nenhuma, cadê a França? E França, Holanda, Bélgica e França também Outro grupo bem difícil, mas vamos avançando aqui Aí UEFA Presents Olha, da hora hein Eu vou pular aqui, eu não sei se dá direito autoral Aí o Fernando Torres Zidania, caramba 3zg E aí vamos lá pular, senão Primeiro jogo de cara é contra Espanha, então é muito difícil mesmo aí Caramba, vai Diogo Jota, eu gosto muito do Diogo Jota E gosto também do João Félix Mas eu prefiro o Bernardo Silva Pelo meio ao lado do Bruno Fernandes Geralmente eu jogo com 3 atacantes, desde sempre Mas eu acho que vou começar assim Dessa vez hein, mano Vou abrir mão do É, vamos embora Jogo bem difícil Contra a poderosa Espanha, né Tem um tem massa a Espanha, né velho Vamos ver os uniformes Espanha vai jogar com principal Então eu não posso jogar com principal É, o jeito de jogar de azul mesmo Mas é isso, vamos lá Ver como vai ser essa estreia Contra a Espanha E aí, a arena com Deixar a abertura aí Nesse primeiro jogo Esse é um patch comprado Não é de graça não Pra quem antes que perguntem E é muito pesado esse jogo Muito pesado mesmo E é isso, vamos adiantando agora E é isso Bolar em jogo Vamos pra cima, vamos pra cima Bateu Ixi, velho Caramba, velho Que chance, bicho Começou com um jogo grande, né Tá jogando com personalidade Boa, boa Bora, Cris Ah, velho Caramba, o cara desviou A boleia forte, velho Bora, ajuda aqui Ajuda, ajuda Passa, pô Passou Ah, velho Ah, velho Muito forte o toque, velho Bora, aperta, aperta Até agora a Espanha não teve nem uma chance, né O problema é esse Não tem chance Mas quando chega, já chega pra fazer Bora, Cris Não Caramba, bicho Ah, velho Ah, velho Sai jogando errado E olha, tô dizendo a tubo Pra fora Onde deu o quê? Me deu falta, pô Perdeu gol na cara Os caras, velho Só se dá, poxa Olha, tá vendo se ela chega e é gol Complicou a situação, bicho Ah, velho Vamos reagir, vamos reagir Tentar reagir É, velho Tá, né Tá, sim, vamos pra cima Vai, Cris Vai, Cris Ah, velho Vai, Cris Poxa, velho Que mentira, velho Como essa bola Meu Deus do céu Como ele já tá sabendo Ah, velho A câmera demorou pra mexer também Caramba, velho Como vai perder esse gol, hein Mas tava o primeiro tempo Já, velho Caramba, bicho Aí jogou melhor Aí tá perdendo Acabou Tentar o empate Pelo menos Aí eu confronto Direto desse Vamos ver se botou Já que não tem Tem o Pedro Neto Conta direita, velho Eu vou abrir mão de uma Já ouvi tem aqui Vamos ser um tempo, né Tentar virada, né Mas o empate Não é tão ruim, não Boa Bora Avança Poxa, agora vai seguir Vai Caramba Gol Toma Vamos Boa Boa Aí, Rafael Leão Boa, Rafael Leão, bicho Primeiro lance Segundo tempo Empatamos já É isso Vamos dar o replay Olha Já que o Charlie não ajuda Vamos lá Bota na trave Voltou o gol E é isso Vamos pra cima E tentar virar Agora dá a virada Agora dá a virada Ganhamos, ganhamos Pô, ninguém ajuda Ai, vacilei Vacilei Poxa, vai Tô perdendo muita bola Vacilei Olha, poxa, bicho Poxa, vacilei Muito ali na defesa Vacilei demais Mas tá jogando errado Pô Mas fui de vez com o Pepe Ele driblou Então com o Daniel Vai E é isso Assim, vai Tentar um empate Novamente Tava tão bom O empate Para dominar Falta a juiz Ela falta aqui Pô Isso Ai, velho Já cheguei a bola Eu vim no Cris Ah, não, velho Que droga Isso era a bola Para fazer Pô Ouxi, velho Tá difícil, velho Olha, velho Caramba, velho É, isso era não está sendo tão bem mais não, velho Dá outra porra Na trave Mentira, velho Poxa, velho Que meleca, velho Pois ainda deu falta, velho Deu falta no Alba Poxa, velho Ai Cozinha do jogo, Espanha Caramba, que gol perdido, velho Ia ser ótimo no finalzinho Poxa Acabar A estrela não foi tão boa não, hein Deu falta Deu falta Poxa, tá brincando Poxa Acabou-se E é isso Fim de primeiro jogo Começamos mal, né No quesito O resultado E é isso Se gostou Deixe o like aí Se inscreva Ative o sininho Para acompanhar o restante Aí Segundo e terceira Partida, né Na fase de grupo Que é o começo, né Quem sabe a gente Chegue nas Oitavas de final E é isso Valendo O плохо O O O I E